Em momentos de crise, eu sei que eu preciso me desenvolver pessoalmente, mas eu não quero isso. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Junior Souza com mais uma sacada de liderança. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho, tem a ver com o vídeo de ontem, ligando um pouco os pontos pra que a gente possa ter sentido. Em momentos de crise, as pessoas devem, a maioria das pessoas, elas buscam se desenvolver. É um momento onde as pessoas buscam um curso de inglês, elas buscam MBA, ela busca uma graduação, ela busca um curso diferente, ela busca se desenvolver devido à tecnologia, ela busca se desenvolver devido ao mercado. Pra quê? Pra que ela possa ou se manter na empresa e no emprego que ela tá, ou que ela possa encontrar uma oportunidade onde esses cursos vão fazer mais sentido na vida dela. Mas pra isso acontecer, a pessoa precisa querer. E uma das coisas que a gente mais escuta, que eu acabo escutando muito, é que a empresa, o RH principalmente, ele enxerga uma necessidade no colaborador. Por exemplo, a necessidade do colaborador desenvolver a habilidade do feedback, desenvolver a habilidade de conduzir uma reunião, a habilidade de falar em público, por exemplo. Ele precisa, às vezes, fazer uma apresentação de um produto ou de um projeto, e ele tem esse gap. Quando o RH detecta essa situação, ele chega no colaborador e fala assim, olha, nós detectamos que você precisa, ele até entende assim, ok, eu preciso disso, mas eu não quero, eu não quero ter que me expor, eu não quero ter que passar por essa situação. Você vai contratar um profissional ou vai trazer um treinamento corporativo, igual a gente faz em grandes empresas, pequenas empresas, não importa qual é o tamanho dela, a gente tem feito muito isso pra desenvolver líderes, mas a pessoa precisa querer. Líder 360, o convite que eu tenho a fazer a você, não é só mostrar pra pessoa que ela precisa dessa habilidade ou dessa competência, mas que você conduza ela a desejar essa habilidade. E como é que faz isso? Com a minha experiência de coach e de desenvolvedor de líderes, e até mesmo de mentor em alguns momentos, eu cheguei à seguinte conclusão, as pessoas, o brasileiro, ele é movido muito mais vezes pela dor do que pelo prazer. Só que muitas vezes o líder, ele não sabe como gerar essa dor sem gerar um tom de ameaça, de autoritarismo. Geralmente os líderes, eles chegam e dizem o seguinte, ó, ou performa ou vai ser mandado embora, ou performa ou vai ser mandado embora, ou apresenta resultado ou vai ser mandado embora, ou dá lucro ou vai ser mandado embora, nossa equipe tá perdendo porque nós estamos perdendo dinheiro, ou faz isso ou vai ser mandado embora. E esse tipo de pressão, ele cria um ambiente doente, ele não cria um ambiente produtivo. Dica que você pode usar líder a partir de hoje. Faz uma ferramenta muito simples, que nos processos de coaching ela é muito comum. Você como um líder de 360, você precisa ter essa ferramenta na manga, fácil de fazer e de implementar. Faz ganhos e perdas com o seu colaborador. Chama a sua equipe e fala o seguinte, quais são os ganhos que nós podemos ter se nós entrarmos em ação com foco, com consistência, com decisão agora? Ah, a gente pode ganhar aumento de rentabilidade, aumento de lucro, aumento nas vendas, melhor qualidade, ok? E você, o que você ganha por entrar em ação? A empresa vai ganhar isso. E você, o que você ganha por entrar em ação? Ah, eu ganho posicionamento, eu ganho a minha estabilidade, eu tenho segurança e até a possibilidade de crescimento. O que a empresa perde se o nosso time não entrar focado nessas decisões agora, nessa ação? Ah, ela perde posicionamento de mercado, a empresa vai perder rentabilidade, com isso ela vai enxurgar o quadro, vai ter demissões, e ela deixa de operar com a força que ela tem. Ok, e você, indivíduo, e você, membro colaborador da minha equipe, o que você perde por não entrar em ação? Ah, eu perco conhecimento, eu perco posicionamento dentro da empresa, eu perco de apresentar as minhas ideias, eu perco o crescimento, pode perder meu emprego. Ele vai ter a consciência de que ele pode perder o emprego dele. Quando você faz a ferramenta de ganhos e perdas, você aproxima ele com os ganhos e afasta ele com as perdas. Quando você afasta ele com as perdas, você gera uma certa dor e o cidadão, ou ele entra em ação, ou ele vai estar fora realmente. Júnior, eu fico um pouco inseguro de fazer isso. Eu confesso a você que no começo da minha carreira eu também ficava um pouco inseguro de aplicar essa ferramenta, porque pode ser que seja um tiro no pé e a pessoa saia dali realmente pensando pô, eu não vou conseguir fazer e realmente eu vou perder meu emprego. Como um líder 360, o seu papel é encorajar a pessoa a assumir os ganhos e se afastar das perdas e poder entrar em ação e ter melhores resultados. E ela passar a entender o seguinte, que ela precisa desenvolver as habilidades e ela vai entender, ok, eu quero isso. Eu quero, tudo bem, você vai pagar um processo de coaching pra mim, eu vou fazer, se a empresa não for pagar, eu vou buscar um mentor, um coach pra poder me colocar num nível acima e com isso tudo, uma simples sacada de um mentor ou de um coach, como eu já fiz várias vezes, eleva o nível da pessoa, ela salta, eleva a régua de salto, vamos falar de Olimpíadas um pouco, né? Eleva o nível da régua e o salto sai perfeito, ela consegue atingir o que ela realmente quer. Líder 360, eu convido você a deixar seu comentário aqui embaixo, coloca seu comentário aqui embaixo, aqui no YouTube e comenta o seguinte pra mim, o que você quer, que ferramenta você gostaria de ter, que ferramenta você gostaria que eu compartilhasse com você, igual eu fiz agora sobre ganhos e perdas, que poderia alavancar o crescimento da sua equipe, a sua gestão e o seu desenvolvimento. Deixa aqui embaixo, Júnior, eu gostaria de uma ferramenta de motivação, de organização, de gestão do tempo, qualquer coisa. Coloca aqui que ferramenta você quer que eu compartilhe com você, eu vou fazer isso. Agora vai lá no Facebook, onde eu postei esse vídeo também, curte lá, compartilha, marca seus amigos, os seus amigos que são líderes e que estão passando por momentos nessa crise, onde ele deve estar correndo o risco de perder o emprego. Compartilha com ele esse vídeo e faz a vida dele dar um salto. No mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.